Oi gente, até que enfim vim testar pra vocês os produtos que eu comprei na China, né? Se você ainda não viu o vídeo, eu postei um dia desse e chegou alguns produtos pra mim da China Só que eu deixei depois pra poder testar com vocês, né? Eu ia só depois fazer maquiagem já com eles, mas eu quis testar pra poder ter primeiras impressões com vocês, né? E eu tô assim com a maquiagem só do rosto, meio feita, pra poder testar os que eu comprei E o que eu comprei, pra quem não viu, eu comprei que veio de pincéis, tá? Meus pincéis de olhos, que eu não tinha Esses cílios postiços aqui, esses daqui eu já usei, então eu vou usar esse hoje com vocês Eu já até peguei desse daqui e coloquei dois em um, pra poder ficar mais grossinho, tá vendo? Porque só assim eu achei muito natural, e hoje eu tô querendo fazer uma maquiagem mais diferente, assim, do que eu faço E a linda paleta da Beauty Glaser, que é muito conhecida na AliExpress, né? Ela abre assim, tá vendo? Coisa mais linda, né gente? E abre assim Se eu não me engano, ela imita uma da Huda Beauty, tá gente? Eu acho que essa sombra esfarela sim, porque só do testar aquele dia com o dedo, ela já tá esfarelando Mas eu não sei se esfarelar é bom ou se é ruim Eu não sei muito, muito de maquiagem Então, vai ficar por isso mesmo Vou passar uma sombra, vou testar com esse pincelzinho aqui, ó Parece ser muito bom, muito macio, tá vendo? Muita gente fala que a qualidade dos pincéis do AliExpress é muito boa, né? E parece ser mesmo, porque é muito macio e tudo É até melhor do que esses baratinhos que a gente compra por aí E é super baratinho também Agora, das cores, eu não sei muito bem qual usar Porque, como eu falei pra vocês, eu não sei maquiar nem nada não Mas eu acho que vou começar por essa daqui, ó Essa daqui Que é tipo um vermelhinho Vocês meio que querem fazer maquiagem vermelha agora Um dia desse eu tentei fazer com batom, aí acabou, ficou parecendo que tava roxa Mas aí, eu não sei Nossa, é muito pigmentada Gente, eu não sabia que elas não eram tão pigmentadas assim, não Nossa senhora Eu não tô muito acostumada com maquiagem colorida Gente, ó, tá dando pra vocês ver a cor? Olha pra vocês ver Parece que eu tô meio burro no olho Tenta dar um zoom melhor pra vocês poderem ver O que eu tô fazendo no meu olho Olha isso pra você ver Gente, desencorte Pra fazer outro lado, né? Já comecei a fazer desse lado, tem que fazer do outro também Segredo que todo mundo fala, tem que esfumar, né? Então, bora esfumar isso aqui Fumando, esfumando Acaba ficando bom Pelo menos nos vídeos que a gente já se esprei Fica bom, né, gente? Agora O meu tá parecendo um burro no olho Mas a cor é linda No vídeo fica parecendo com um pouquinho mais roxo Mas na verdade, ela mais Pra, tipo, rosa, vermelho mesmo Vou tentar passar essa cor aqui agora, ó Que é tipo um vermelho meio marronzado Vou tentar marcar Vou passar com esse pincel aqui, ó Vou colocar um pouquinho mais Tá vendo? Eu acredito que ele é pra marcar conca Ai, gente, que chique Meu sonho era fazer isso Focar o pincel O meu conca, quando ele não precisa marcar muito Porque ele já é bem marcado Ele já é marcado por natureza Então, mexendo demais aqui Vai ficar uma caverna aqui, né? Gente, tô querendo um cantinho mais escuro Então vou passar esse black aqui, ó Esse escurinho Ó, achei que ficou melhor Tô, tipo, depositando pra depois esfumar A gente tem que ir com um pincel bem de levinho mesmo Porque eu fiquei com a mão pesada A gente agora com esse pincelzinho aqui, ó Tipo de língua de gato Que eles falam Eu vou passar Esse... Deixa eu ver Esse cristal aqui, ó Poder passar debaixo da sobrancelha Pra dar um laminadozinho O único ruim dessa paleta É, da China É que ela não tem espelho Então toda vez que eu pego a sombra nela Eu tenho que pegar a sombra no pincel Depois pegar um espelho E de outro negocinho também Pra poder olhar a maquiagem Isso é um pouco ruim De não vir de espelho Mas esses negócios vindo assim da China Se for ver até bom um pincel sem espelho mesmo Que podia quebrar, né? Não sei Pessoal, aqui é bom pra... Escorrer É bom pra quebrar as coisas, né? Agora, gente Eu vou passar algum desses daqui, ó Que é tipo de glitter, tá vendo? Acho que vou pegar esse aqui Rose gold Aqui, ó Rose gold esse daqui Eu não reparo minha unha Que soltou De gel Vou passar ela com o dedo mesmo Pra poder ver como é que fica Porque esses assim de glitter Eu nem sei como é que é Que é muito Ó, gente, bonito Só não pigmenta muito, né? Deixa eu lascar o dedo aqui Com vontade Porque Agora sim, ó Tá vendo? Ficou bonita Quero essa cor no meu olho, gente Essa cor Agora sim Tenta passar esse daqui No cantinho só pra iluminar Vou vir de novo Com esse mesmo pincelzinho aqui, ó Língua de gato Pra poder passar embaixo Pra poder passar essas cores aqui Que eu passei embaixo, né? Antigamente eu fazia a sombra Passava só em cima Nem sabia o que tinha que passar embaixo Depois O pincel de língua de gato Não foi muito bom, não Vou pegar essa daqui Pra testar Que é um pouquinho menor Ficou pior ainda Vou ter que voltar com o de língua de gato mesmo Meninas que sabem maquiar Que me seguem E me dê dicas Qual pincel melhor Pra poder passar embaixo Eu tô sofrendo aqui Ficou Gente, eu tô mais borrando maquiagem Do que fazendo maquiagem Mas no final vai dar certo Ter pensamento positivo Tô achando que em cima Pigmentou mais Porque Eu tava com o corretivo O corretivo acho que ajuda Vou fazer agora um delineado Mas eu vou fazer mais Só pra poder marcar o preto E poder colocar o círculo Vou fazer nada de delineadão E nada de cima Passar um delineador agora Que o meu tá todo sujo Mas o que vale é tentar Gente, essa hora De passar o delineado É muito ruim De ficar olhando pra câmera e tudo Então eu vou Passar o delineado Como eu disse Eu vou usar esses cílios aqui Só que eu juntei dois Tá vendo? Pra poder ficar mais power E já volto aqui pra vocês Tá bom? Pronto Coloquei os cílios E o delineado Tá meio secando ainda E gente Eu até gostei Porque O que as pessoas mais buscam Em paletas Assim de sombra É pigmentação E como vocês podem ver Olha É bem pigmentada É bem pigmentada mesmo Muito pigmentada Tá vendo? A cor é bem viva E tudo Então eu tô muito satisfeita Com minhas compras Os pincéis também Eu amei Porque são super macios E tudo São melhores do que Como eu já disse Em lojinhas que a gente compra Por aí Eu gostei Eu gostei Que ia pigmentar tanto Igual tá assim Igual tá Meio pigmentando Tá vendo? Então Eu gostei bastante Eu achei que valeu O valor Eu não lembro muito bem Os valores Mas esse daqui Eu deve ter pagado Uns 20 reais No máximo Tá? E os pincéis Eu deve ter pagado Uns Sei lá Uns 7 reais Aqueles pincéis todos Esse daqui Foi bem baratinho Deve ter sido uns 3 reais Tá? E esse daqui Também mais ou menos Esse preço Tá gente? Eu não tenho mais os links Porque a maioria deles Sai assim De linha Eu acho que Alguém indica os links Que aí acaba inspirando E tudo Mas uma dica pra vocês Que vão comprar no AliExpress É quando vocês pesquisar Algum produto Você selecionar Pro Não tem aquele negócio De menor preço Maior preço e tudo Então seleciona Nos mais vendidos Os mais pedidos Então os mais vendidos Com certeza Tem melhor reputação Então com certeza Chega melhor Todos esses produtos Que eu pedi Eu pus nessa opção Assim E também Li os comentários E vi as fotos Lá no AliExpress Pra poder ver as pessoas As pessoas já estavam falando Que a sombra era muito pigmentada Que era boa Que eles tinham gostado Então eu fui E gostei muito Tá gente? Então diga aí pra mim O que vocês acharam No comentário Como eu falei Eu não sou maquiadora Só tava testando Aqui com vocês mesmo Ok? E bora aprender maquiagem Junto aqui também Né gente? Me dá dicas aí Pra poder melhorar Na maquiagem também Ok? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau